A pandemia bagunçou tanto o mundo e a vida da gente, que parece que o Natal não chegaria. Mas os enfeites, as luzinhas, a animação do comércio, as crianças, não deixam dúvidas. Chegou, o Natal chegou. E olha só que coincidência, junto com as primeiras vacinas contra o coronavírus. Um presente, literalmente, salvador. O Natal parece que tem vocação para a solidariedade. Nessa época, bate um desejo de ajudar o próximo. Todo mundo fica mais generoso. E este ano, apesar da pandemia, ou por causa dela mesmo, parece que este Natal é mais solidário ainda do que os outros. Veja o caso do Danilo, o diretor de teatro que nós mostramos aqui na Record. Ele improvisou um circuito de corrida dentro do apartamento para não ter que sair de casa. Mesmo com tanto cuidado, pegou a doença duas vezes. Passou um perrengue tão grande que virou sobrevivente. Daqueles que saem do hospital com a plaquinha, eu venci a Covid. Danilo trocou a ceia de Natal com a família por uma farta distribuição de brinquedos para crianças pobres num abrigo no Jardim Novo Mundo. Eu resolvi comprar 58 presentes, um para cada uma das crianças. E acho que eu vou ter com isso, com essa ação, o melhor Natal da minha vida em troca da minha vida. Eu estou muito feliz e farei tudo de novo porque foi muito bacana ter feito isso. Não uma troca, mas uma forma de agradecimento. Mudança, adaptação é justamente a dica deste psicólogo para celebrar o Natal. Lidar com esse inimigo oculto exigiu de nós uma reinvenção do nosso cotidiano. E todo mundo, de certa forma, teve que se manter distante um dos outros. E os nossos recursos internos tiveram que ser ativados, tiveram que ser reinventados para que a gente desse minimamente conta de ter uma vida mais próxima daquela rotina que a gente tinha no nosso dia a dia antes da pandemia da Covid-19. Natália teve um ano de grandes perdas. A Covid levou um tio e o pai dela num espaço de 10 dias. O pai, professor de Química, Alegre, Brincalhão e Flamenguista. Vai ser o primeiro Natal da família sem eles. Saber que daqui a três dias o nosso Natal não vai ser mais com a nossa família completa, dói. Mas saber que a gente ainda tem uma família e que a gente pode contar com o restante dela é o que nos conforta. Saber que a gente pode estar junto em partes, porque a nossa família também vai se dividir esse ano. Devido à pandemia, a gente não vai aglomerar. Vai ser diferente, mas vai ter Natal. A pandemia castigou a todos, alguns mais que outros. Parou cidades inteiras, tirou vidas e empregos. Cavou ainda mais fundo a vala das divergências políticas. Mas não venceu a fé, a capacidade humana de criar saídas, mudar e não desistir. A nossa esperança é de trazer amor, é encontrar novamente as pessoas. E quem a gente não puder encontrar, a gente pode simplesmente fazer uma oração, simplesmente dar um presente. O meu sentimento é de alegria, de gratidão a Deus por não ter perco nenhum da minha família. A pandemia não dobrou nem os torturados pela dor, pela ausência. Só depois que quem a gente ama de verdade vai embora, que a gente entende o verdadeiro sentido do amor, da saudade e da palavra ressignificar. Que é o que eu e a minha família a gente está tentando fazer todos os dias.